Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Voltamos aqui, né, Matthew? Bom dia! Pra quem tá acompanhando a gente na nossa viagem da Califórnia até a Flórida, hoje a gente tá no segundo dia, ontem a gente foi naquele parque lindo do fogo lá, pedras de fogo, rochas de fogo e vale do fogo. Muito lindo, a gente gostou muito, tava maravilhoso, a gente fez bastante fotos, bastante vídeo, né, man? E a gente vai ter um vídeo especial pra aquele dia, ok, galera? Mas hoje o dia é sobre o... O parque se chama Zaya National Park. Yes, Zaya National Park. Hoje a gente vai nele, passar o dia lá, finalizar o dia lá, porque a gente acordou de novo atrasado, né? E a gente vai comer no nosso restaurante especial, que é nosso carro, né? E nossa comidinha boa que a gente comprou ali já pronta, por lá, é quentinha, ok, galerinha? Vamos que vamos, porque o dia tá só começando, ok, galera? Fica com a gente, compartilha, deixa seu like e se inscreva no canal, né? Abraços e beijos pra todos. Então, vamos que vamos. E aí, galerinha? Chegamos no Zion Park, National Park, e já é um espetáculo, olha isso, cara. Que espetáculo. E a gente tava tendo dificuldade pra estacionamento aqui, parece, porque a gente viu uma placa ali falando que tá lotado o estacionamento, tem que estacionar antes, né? A gente vai ver como é que a gente faz aqui. Olha que beleza, cara. Olha a imensidão dessas rochas. Também, galera, você pode estacionar na cidade de Springdale, o nome da cidade, e aí eles vêm com um ônibus, né? Um coletivo que pega você e leva até no parque, entendeu? Então, eles tão falando pra você fazer isso, no caso. Como o estacionamento do parque já tá cheio. Olha as pessoas esperando na parada. Olha o tanto de gente esperando na parada do ônibus, tá vendo? Viu? Muita gente. E aí você entra pro parque, que lá tá lotado. E aí, galerinha, a gente chegou aqui agora e estacionou aqui, tá vendo? Meta, pegar aqui o negócio. Estacionamos aqui. Meta, aí você... Aí você pode pagar aqui com dinheiro, se você tiver, trinta dólares de dinheiro. Se você chega cedo demais, acho, pode pagar, tirar um papelzinho para marcar, you know, que eu pagou. Você pega, escreve aqui, marca que você pagou, entendeu? Põe o dinheiro aqui com envelope, tudo normalzinho. Ou você pode vai ali naquela máquina, vendo? Aquela máquina ali e paga com cartão de crédito. Aí você estaciona aqui e a gente conseguiu achar mais perto do parque. Olha aqui. Beleza, galerinha, é isso aí. Vamos que vamos continuar. Aí, galerinha, pra vocês tenham noção, a gente estacionou ali, tá? E aí, aqui você vai... Aqui tem a avenida que você segue lá dentro do parque, né? E aqui você vai ter... Você vai ter esse lugar aqui, que você aluga as roupas especial para ir no parque. Você vai ter aqui um lugar também que você vai seguir como pedestre, né? Porque aqui você vai só de carro, né? Aqui você vai só de carro e aqui você vai seguir como pedestre. E aí é o que a gente vai fazer agora, que a gente conseguiu estacionamento. Pagamos 30 dólares. E é isso. Vamos que vamos, galera. Sim. E lá, também, nesta loja é... Um lugar para alugar sapatos para venir à água, então... Para a gente fazer um que tem amanhã, Narrow's Hike, a gente vai andar na água, passar por aquele rio onde tem aquelas... O quênio do lado, entendeu? Aí você aluga as roupas especiais aqui, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo fazer o zoom. E também, no ônibus, no ônibus, no ônibus, no ônibus e para alugar roupas, você vai estar tudo localizado aqui nessa área, ok, galera? E aí, galera, como que vamos? É isso aí, galerinha. A gente resolveu alugar uma bicicleta para poder fazer o... Tentar fazer mais rápido o parque, né? Por todo não, só um pouquinho, entendeu? E aí, de bicicleta, talvez, fica mais fácil, né, galera? Aí você pega, vem aqui nesse computadorzinho, preenche tudo aqui, aluga e pronto. E paga e pronto. E aí, galera, o que a gente vai fazer basicamente, a gente tá por aqui, né, né? A gente tá por aqui, aí a gente vai seguir a linha do ônibus, seguir, seguir, ver da onde a gente vai, como a gente tem pouco tempo, né? Pra quem tem muito tempo, muitos dias aqui, né? Isso aqui todo é um diferente mundo pra você ver, né, gasta muitos dias e tal. Então, mas como a gente tem pouco tempo, a gente vai só andar pelo caminho principal e ver o que a gente pode descobrir, entendeu, galerinha? Mas é basicamente isso, olha que incrível, né? Vários... Várias coisas lindas, incríveis. Olha isso. Essa aqui tá fechada. Tá. Mas é isso, galera, vamos que vamos. E aí, galerinha, como eu falei pra vocês, é... Tô tendo queimada aqui. É praticamente quase igual o Yosemite Parque, aquele que a gente tava todo verdinho lá e tal, mas com diferente, né, com diferentes formações geográficas, né? E também, esse parque aqui é conhecido também porque ele junta todos os tipos de ambientes geográficos, tipo o Yosemite, tipo esse aqui, tipo o Quênia, Grande Quênia, tudo junto, deserto, tudo junto, entendeu? As montanhas, as rochas, as rochas brancas, as vermelhas, as cinzas. Então, esse parque é conhecido, né, porque aqui junta toda essa beleza, essas belezas naturais, nesse parque Zion Park, National Park, entendeu? Olha que isso aqui, parece uma coisa mais incrível, igual aquele que a gente tava no Yosemite Parque, né? Coisa mais linda, olha aquele ali, olha lá, vendo? Olha aquele ali, branco no final, olha tudo isso. Ali também. É isso aí, galera, vamos continuar, vamos que vamos. Oi, galerinha, oi, galerinha, chegamos mais ou menos na metade do parque, tem muitas coisas, tem um final lá ainda que a gente tá andando de bicicleta aqui, já tem o quê? Mais de uma hora. Uma hora, oh meu Deus, uma hora de bicicleta já, é isso aí. Então a gente tá aqui, olha, tudo isso, você vai vir por aqui, vai ver essa paisagem aqui, né? Essas coisas vermelhonas, essas pedras, coisas não, né? Pedronas vermelhas, coisa lá do Goiás. E aí, galera, a gente chegou nesse ponto aqui, que é um pouco complicado fazer essa trilha aqui, porque essa trilha segue aqui, ó, até a baína, tem umas correntes aqui que seguram você, você segura as correntes, sobe, 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 sobe até lá, entendeu? Mas é aqui que começa ela, entendeu? Muito perigoso e se tiver chovendo, hoje o tempo tá chovendo, tá atropejando igual no Brasil, aí talvez a gente vai dar um tempo. Mas olha o tamanho desse lugar. Tem um riozinho aqui, a ponte, não é uma bicicleta, não é um cachorro, nada. E aí a gente continua, né, Mestre? E essa ponte aqui? Essa é a ponte. E aí, galerinha, o pessoal subindo naquela grotinha. A gente veio aqui nessa aqui, só duas milhas. Galerinha, a gente tá aqui mais ou menos uma hora de hike, né, Mestre? Uma horinha de hike, olha só onde a gente chegou. É muita coisa, galera, mas olha esse rio, galera, olha isso, olha isso, olha aquilo. É incrível que eu não posso ir muito, porque senão eu caio aqui, ó, ó. Mas olha essa beleza. Então se você vier nesse hike aqui, ele vai dar naquela corrente que eu mostrei pra vocês naquela hora, entendeu? Só que a gente não vai fazer isso, né, porque tá muito tarde já. A gente vai só até um pouquinho aqui em cima, que eu vou tentar mostrar aqui pra vocês verem. Olha aqui, olha isso, olha, olha isso aqui. Olha isso, ela tá literalmente incrível, né? Aqui, chega mais ou menos aqui, você consegue ver todo aquele túnel lá, entendeu? Com as rochas incríveis, incríveis. Olha isso, cara. Entendeu? Isso é só duas milhas, entendeu? A gente vai só duas milhas e tem a outra final todinha. Vamos que vamos, vamos continuar. Vamos lá. Oi, galerinha. Chegamos aqui, né, Matthew? Chegamos. Chegamos aqui. Não completamente, né, no final da trilha, né, Matthew? Não, há duas, três. Uma é quase 15 milhas e aqui é meia milha para o pico. Ok, gente, aí a gente não vai lá, porque se a gente for mostrar pra vocês agora, aquele lugar que pega na corrente que eu falei pra vocês. É um pouco, não é arriscado, é arriscado, mas não é tanto assim, não. O problema é que não tá com tempo. Se a gente for lá, não dá tempo a gente devolver as bikes até o oito da noite, entendeu? Por isso que a gente vai ficar aqui já. Né, Matthew? Mas valeu a pena. Só pra ter essa vista que eu vou mostrar pra vocês agora, é incrível. Olha isso, galera. Olha isso. Olha lá. Olha lá. Beleza, galera. Que coisa, que loucura. Muito alto. Dá até frio na barriga, olha lá. É isso aí, galera. Amanhã tem mais desse lugar aqui, que a gente vai aproveitar mais esse lugar, né, Matthew? Vamos tentar fazer isso que eu tô falando pra vocês. Entrar entre a água e os cânions. A gente vai tentar fazer isso amanhã. A gente fica por aqui. A gente vai voltar, que tem que devolver a bicicleta, né, Matthew? E depois a gente volta com vocês amanhã, nesse Nova Aventura Amanhã, ok, galera? Fica com a gente. Você que chegou agora, se inscreva e deixa seu like. E curta. Valeu, garaninha. Tchau. 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 Tchau.